Trollho, vamos viajar Sei qual povo é crise, pouco importa a crise Se somos movidos a energia solar Solar Onde está o astro rei? Estarei Onde está o astro rei? Estarei Respirando novos ares Em cada lugar E sei que portando os mares Dei de navegar Sinto pelo cheiro do gosto Do tempero, bala e paladar Vejo em minha pele que o pavolone Essa cor de bronze Bem gente, afinal o óleo que todo mundo sempre quis Celoura e bronze Não mancha Não descasca E dá uma cor incrível Rapidinho